Olá, turminha de segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estou aqui hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, trazendo para vocês mais uma aula. Hoje, aula de produção de texto. Lembrando que, durante essa semana, toda essa semana, estaremos revisando os assuntos das atividades avaliativas, certo? Segunda-feira, foi entregue o envelope aos alunos presenciais e deixando à disposição do pessoal online, dos alunos online, para pegar na secretaria da escola com tia Magna, certo? Peguem o quanto antes, assistam às aulas, tirem suas dúvidas e respondam com bastante atenção. Estão muito fáceis essas atividades, estão muito fáceis mesmo. A questão é apenas atenção, tá? Você só precisa ter atenção, porque uma leitura errada vai fazer com que você dê a resposta errada também, certo? Então, vamos lá. Como de costume, vamos à nossa correção. Vamos fazer a correção da atividade que foi para casa. que envio para vocês no dia 30 de abril. Por que tão longe? Lembrar vocês que produção de texto e literatura vai ter esse intervalo, porque a gente sempre está alternando durante as aulas, né? Essas aulas, tá certo? Então, gente, eu botei sexta-feira aí no... Nem é sexta, tá? Deixa eu ver. É quarta-feira, tá? Quarta-feira, 19 de maio de 2021. Então, o gênero estudado no dia 30 foi tela, tá? O gênero tela. Tem aí uma tela de Cândido Portinari com o nome de Retirantes, pintada em 1944. Então, para observar alguns textos não verbais, é necessário fazer algumas observações. Então, a gente deve ficar atento para os seguintes aspectos. Dimensão, técnica utilizada, período de produção, textura, cores e iconografia. Então, quando a gente se depara com uma tela, que é uma forma de linguagem não verbal, como a gente viu, né? Nos livros, nos assuntos anteriores, né? Que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A tela é uma linguagem não verbal, não tem nada escrito. Porém, a gente faz as nossas interpretações, tá? E na iconografia vem lá a descrição do que é que o artista quer passar para você com essa pintura, certo? Então, deve ser observado. Dimensão, que é o tamanho real da imagem, certo? Essa que está aí, de Tassila do Amaral, não tem essa descrição, né? A de Cândido também não. A gente tinha isso lá no nosso livro de arte. A gente teve uma tela dessa forma, que vinha tanto por tanto, centímetros na tela. Temos também a técnica utilizada, que é técnica de pintura, gravura ou desenho. Foi empregada para fazer a imagem. Lembra que fizemos uma atividade de pontilhismo? Falamos, tivemos uma aula sobre pontilhismo logo no comecinho do semestre, né? E pontilhismo é uma técnica. Então, geralmente, na tela, na descrição da tela, vem dizendo qual foi a técnica utilizada. O que foi que o artista usou para fazer aquela pintura. Período de produção. Quando a imagem foi feita. Essa de Tassila foi feita em 1925. A de Portinari foi em 1944. Então, sempre vem o período de produção, né? Quando foi feita aquela tela, aquela pintura. Textura. Tipo de material utilizado para fazer a imagem. O que foi que o artista usou para poder fazer essa, para executar a técnica, né? Para poder fazer essa pintura. E temos as cores. Quais são as cores utilizadas para fazer a imagem? Lembra que estudamos em arte. Policromática, isocromática, monocromática, pronto. Aí, ele vai dizer qual foi o estilo, quais foram as cores que ele chegou a utilizar para fazer essa tela, né? E a iconografia é a descrição do que é possível ver ou perceber na imagem. O que é que a gente vê nessa imagem aí, nessa tela de Tassila do Amaral com o título de A Família. A gente vê pessoas, animais, não é uma grande família, todos juntos. Pois bem. E tudo isso é o que a gente deve observar. São os aspectos que devem ser observados em uma pintura, tá? Em uma obra. Lembrando que aí no slide está sexta-feira, mas hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Certo? Então, dimensão, técnica utilizada, período de produção, textura, cores e a iconografia. Tudo isso deve ser observado quando você for visitar uma pinacoteca, um museu e se deparar com algumas telas, com algumas obras de alguns artistas. Certo? Deixei para vocês a atividade da página 17. Eram duas atividades só, só que uma ligada à outra, tá? Então, na atividade 1, planeje a produção de uma tela, escrevendo a resposta de cada uma das perguntas abaixo. Então, tem aí letra A, B e C. Você vai imaginar, você vai pensar como se você fosse o artista, né? Como se você estivesse fazendo uma tela. E o que você gostaria que houvesse na sua imagem? Aí você vai colocar a resposta. Eu gostaria que tivesse flores, princesas, bastante monstros. Então, você que vai dizer o que é que quer na sua imagem. B, quais as cores que você gostaria de usar na imagem? Se são várias cores, todas misturadas, você coloca. Todas as cores, cita cada uma, tá? Escreve de acordo com o seu gosto. O que é que você quer ver? Qual a cor que você quer ver na sua imagem? C, o que você deseja que a imagem desperte em quem a observar? Seria a iconografia. Quando eu olhar a tua imagem, a tua tela, qual o sentimento que eu vou ter? O que é que eu vou sentir? O que é que eu vou perceber nessa sua imagem? Respondi letra A, B e C. Deveria fazer aí um desenho, né? A minha tela, nesse espaço embaixo, e colocar o título. O título, a gente sabe que deve vir com o sobrenome primeiro, depois o nome, o ano de produção, não é? E o título da imagem, né? O ano de produção, não. O título da imagem, depois o ano. Da mesma forma que tá aí a tela de Tarsila do Amaral. Vem o sobrenome dela, Amaral, depois vem Tarsila do Ponto. Aí vem o título da tela, que é a família, e vem o ano. Certo? Dessa mesma forma, vocês deveriam fazer. Recebi de alguns alunos. Tem que sempre dar os parabéns, né? A quem participa das aulas ativamente. Porque a gente sabe que é um período difícil, né? Não tá fácil pra ninguém, principalmente porque estamos em casa, né? Vocês, no caso online, estão longe da escola, longe dos colegas. Porém, é necessário. Tá? Mesmo assim, vocês estão de parabéns, porque diariamente participam das atividades. Sempre vem mostrando, sempre vem me enviando as atividades, as fotos. E quem ainda está com dificuldade de mandar pergunta, tá? Tira a dúvida, fala comigo, fala com a tia Magna, pra saber como é que faz pra enviar as atividades. Se não está conseguindo por algum outro motivo, avisa, certo? Mas me deixa ciente do porquê que você não está participando. Então, cheiro e os parabéns aí pra quem está conseguindo realizar, não está acumulando atividade e está me enviando. Então, vamos lá. Revisando para a atividade avaliativa. O nosso assunto, o nosso único assunto de produção de texto foi apenas um assunto. É o gênero conto. Eu sei que todo mundo gosta. No nosso livro, o conto que veio para estudo foi Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Vou ler pra vocês só pra relembrar o enredo da história. Então, Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Era uma vez Três Ursos. Papai Urso era grandão, Mamãe Ursa era um pouco menor e o Bebê Urso era bem pequenininho. Papai Urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da Mamãe Ursa era um pouco menor e o Bebê Urso tinha uma tigelinha. Mamãe Ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, Caixinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa, entrou. Vendo o mingau, Caixinhos Dourados provou da tigela do Papai Urso. Estava muito quente. Aí provou o mingau da tigela da Mamãe Ursa. Estava muito frio. Depois provou da tigela do Bebê Urso. Hummm, estava uma delícia. Comeu tudo. Caixinhos Dourados foi sentar na cadeira do Papai. Era muito alta. Depois, sentou na cadeira da Mamãe Ursa. Era muito larga. Então, jogou-se na cadeira do Bebê Urso, que se quebrou toda. Caixinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do Papai Urso. Era muito dura. Depois, deitou-se na cama da Mamãe Ursa. Achou macia demais. Então, deitou-se na cama do Bebê Urso. Achou-a muito aconchegante. Aí, ela adormeceu. Os três ursos voltaram com fome. Alguém comeu meu mingau. Rosnou o Papai Urso. Alguém comeu meu mingau. Falou a Mamãe Ursa. Alguém comeu meu mingau. Disse o Bebê Urso e completou. E comeu tudo. Os três ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira. Rosnou o Papai Urso. Alguém sentou na minha cadeira. Reparou a Mamãe Ursa. Alguém sentou na minha cadeira. Disse o Bebê Urso e completou. Está toda quebrada. No quarto, o Papai Urso rosnou. Alguém se deitou aqui. E a Mamãe Ursa falou. Alguém se deitou aqui. E o Bebê Urso disse. Alguém se deitou aqui. E ainda está deitada. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu os três ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa das outras pessoas sem avisar. Pois bem. Este é um conto. Como vocês sabem, o conto é uma história curta, geralmente ficcional, da ficção, contada por um narrador Sob e acontecimentos que giram em torno de uma ou mais personagens. De um determinado espaço. De um determinado ambiente. E um determinado tempo. Então, conto. Geralmente é contado. É da ficção. Não é uma história fictícia. Narrada por alguém. Com alguns personagens. Certo? Temos vários tipos de contos. E uma característica. O conto. Ele geralmente começa com era uma vez. Foi o que aconteceu aqui no conto de Caixinhos Dourados. Está aqui logo no comecinho. Era uma vez. Todo conto vai iniciar desta forma. Tem sempre alguém contando a história. E existem vários personagens. Então, temos contos da Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece. O do Pinóquio. O conto de fadas. As princesas. Cinderela. Bela Adormecida. Bela e a Fera. Rapunzel. Então, temos vários contos aí. E que todos vocês conhecem. Sempre com a mesma característica. Iniciam com Era Uma Vez. Tem alguém que conta a história, que é o narrador. E é uma ficção. Não existe. São histórias criadas da ficção. da cabeça de alguém que tem vários personagens. Um ou muitos personagens envolvidos na história. Certo? Pois bem. A nossa atividade avaliativa é justamente sobre este único assunto. O conto. Muito fácil. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder com bastante tranquilidade. Porque tem tudo a ver com a vida de vocês, né? Todos vocês conhecem esses contos. Então, atividade avaliativa de produção de texto. Após essa explicação, vocês já podem responder. Diz assim. De acordo com o que estudamos na aula de produção de texto, conto é uma história curta contada por um narrador que gira em torno de um ou mais personagens. 1. Leia um trecho do conto abaixo e responda. Trago aí para vocês João e Maria. João e Maria foram abandonados na floresta e, como estavam perdidos, caminharam sem rumo. Ao longe, avistaram uma casinha toda feita de doces. O que eles não imaginavam é que aquela casa era de uma terrível velha marca. Letra A. De acordo com o conto, a família de João e Maria era muito rica ou muito pobre? Aí você marca o X. Letra B. A madrasta das crianças mandou que seu pai fosse passear no parque com eles ou os abandonasse na floresta? Marca um X. 2. Desenhe como você imagina que era a velha a bruxa lá da casa de doces. Como você acha que era essa bruxa? Atividade 3. Pinte o nome correto de cada conto abaixo de acordo com a imagem. Coloquei aí pra vocês 3 imagens de contos e cada um com 3 nomes. Vocês vão identificar a imagem e vão pintar o nome correto de cada um desses contos. Então, na primeira imagem eu tenho Rapunzel, Pinocchio e Cinderela. Descobre qual é o nome. Pinta. Na segunda imagem eu tenho João e Pé de Feijão, Branca de Neve e Peter Pan. Pinta aí o nome correto. No último eu tenho os 3 porquinhos, Patinho Feio e a Bela e a Fera. Então, descobre aí de acordo com a imagem e pinta o nome correto. 4. Vamos numerar as imagens de acordo com a história e depois pintar as cenas do conto da Chapeuzinho Vermelho. Tenho 4 cenas aí e vocês vão numerar de 1 a 4, certo? Qual foi a primeira imagem? Qual foi a primeira cena? Qual foi a segunda? A terceira e a quarta? 1, 2, 3, 4. Terminou de numerar, coloca na bolinha o número, terminou, pode pintar todas as imagens que tem na atividade avaliativa, tá certo? Então, como vocês podem ver, muito fácil essa atividade, muito fácil mesmo, bem tranquila de fazer, porque vocês conhecem o assunto. Vocês dominam esse assunto, então, vai ser molezinho. Terminou, guarda no envelope, bem bonitinho, não deixa amassar, não deixa rasurar, não deixa ninguém molhar, tá? Pra poder, quando eu receber, está tudo perfeito. Então, estamos encerrando hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, nossa aula de revisão online, não é? Da atividade avaliativa de produção de texto, certo? Então, um cheiro pra cada um de vocês. Não esquece de realizar as atividades. Se tiver alguma atividade de produção de texto atrasada, atualiza, certo? Então, um cheiro e até a nossa próxima aula.